E duas mulheres acusam o mestre de um restaurante de um clube de São Paulo de assédio sexual. Elas relatam que o trabalho virou um pesadelo, depois que o homem começou a abusar fisicamente delas, ele foi demitido. Quando esta mulher que não quer se identificar conseguiu o primeiro emprego, ela estava animada com a oportunidade. Eu entrei na empresa em 2015, fui trabalhar de auxiliar de garçom, fui apresentada ao Dito Cujo e ele me pareceu um cara responsável até. Mas a rotina de trabalho virou um pesadelo, logo que o chefe de um clube em São Paulo começou a assediá-la. Ele ficava esfregando as partes íntimas dele na gente. Quando começou isso, eu comecei a entrar em depressão. Porque aí eu não queria, mas eu precisava do emprego. E aí ele mexia comigo, ele dava tapa na minha bunda, ele começou a passar a mão no meu peito e eu falava para ele me respeitar. Essa outra funcionária enfrentou o mesmo problema. Ele só tentava roçar em mim e ele deixava a minha costela sempre marcada. Ele puxava cabelo. As duas vítimas contam que sofreram assédio por cerca de dois anos. Uma delas foi demitida do trabalho e o clube teria legado corte de custos por causa da pandemia. A outra continua empregada. Eu me imagino trabalhando em uma empresa, em algum lugar, com outros homens, com o homem me mandando. Eu não tenho coragem. Isso é triste. As duas registraram um boletim de ocorrência na delegacia da mulher e a polícia investiga a conduta do homem. As vítimas dizem que tem áudios gravados e vão usar como prova do assédio que sofreram. O clube informou que não aceita qualquer forma de assédio e que o chefe foi demitido logo após a denúncia. Também disse que foi dado amparo às funcionárias atingidas. As vítimas afirmam que depois da demissão do chefe, começaram a sofrer represálias de outros funcionários. Eu escutei de uma das próprias segundas chefes deles lá, falou pra mim assim, eu fiz de tudo, eu fiz de tudo, pra que ele não fosse mandado embora por justa causa, porque eu não acho justo. Eu olhei pra cara dela e falei, se fosse uma filha sua no meu lugar, o que você faria? Todos os chefes, ninguém chegava perto da gente, tipo, a gente foi excluída, a gente era zerrada e ele é o certo. Tentamos contato com um homem que teria assediado as funcionárias, mas ele não atendeu nossas ligações. Esse advogado especialista em direito penal alerta sobre a importância de sempre tentar reunir provas e não aceitar assédio sexual. Quando uma vítima denuncia, isso gera uma avalanche de outras denúncias, porque outras mulheres se sentem também empoderadas no sentido de conseguir denunciar aquela pessoa. É difícil de você assumir e de você denunciar um assédio por causa que as pessoas... Foi isso que eu escutei depois que eu denunciei? O que você fez pra ele fazer isso com você? Ele me destruiu, de verdade. Ele falou coisas pra mim que eu nunca imaginei que eu ouviria. Que ele pague pelo que ele fez.